Acidentes são registrados na RSC 453 na manhã de terça. Pela manhã foi registrado um acidente na esquina da avenida Santa Rita com a RSC 453. O Fiat Uno de Bento Gonçalves realizava o retorno na avenida, quando não percebeu a vinda do cadete com placas de farro ou pilha que transitava na rodovia. Apesar do susto, ninguém se feriu. O motorista do Uno explicou que não estava acostumado com o trânsito do município. Outro caso ocorreu ao meio-dia de terça. Em razão da forte chuva, uma caminhonete que vinha para a farro ou pilha perdeu o controle e invadiu a pista contrária na RSC 453, próxima à ponte do Rio Burate. Na derrapagem, o veículo colidiu de frente com a Sprinter, que ia com destino a Bento Gonçalves. O motorista da caminhonete se feriu e foi encaminhado ao hospital em Bento. O condutor da van ressaltou que não havia possibilidade de frear antecipadamente. Motorista de caminhão é feito refém após parar em uma falsa blitz na noite de segunda. O caminhão carregado de refrigerantes estava no trecho da RSC 453, próximo ao posto Cavaleri, quando viu quatro homens vestidos com coletes da Polícia Federal, mandando a vítima parar o veículo. No momento, o veículo foi tomado e o caminhoneiro rendido. De acordo com as investigações, o caminhão seria usado para um assalto a carro forte. Essas foram as notícias policiais das últimas horas. Música Música